Centro Comercial, um marco dos anos 1950 de Londrina. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Cicredi Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. De cidadezinha construída quase toda em madeira na década de 1930, Londrina chegou aos anos 1950 com pressa de crescer. E para o alto, começava a verticalização, surgindo os primeiros grandes prédios. Construtora que fez sucesso na época foi a Veronese, dos irmãos italianos Remo e Rômulo. Eles chegaram ao norte do Paraná em 1950 e fundaram a empresa com o patriarca da família, Arturo. Alguns dos primeiros grandes edifícios da cidade que começava a se verticalizar naquele tempo são obras deles, como o comendador Júlio Fugante, Cinzia e Bosque. Mas o maior e mais icônico é o Centro Comercial, entregue em 1959, com suas seis torres de 20 andares, abrigando 225 apartamentos residenciais e galerias comerciais no térreo e no subsolo. Um projeto arrojado para a época. No livro Idealizações de Modernidade e Arquitetura dos Edifícios Verticais em Londrina, 1949-1969, publicado em 2011 pela Cannes Editora, a professora Juliana Suzuki conta que o conjunto Centro Comercial foi projetado pelo engenheiro Américo Sato em 1953. Era uma obra de grande porte, com três pares de torres independentes, ligadas por uma base comercial contendo 71 lojas. Os conjuntos de torres foram projetados para atender famílias de diversos tamanhos. Um deles tem dois apartamentos por andar, outro tem quatro apartamentos por andar e o terceiro seis unidades em cada andar. O habite se saiu em 1963, depois de praticamente uma década inteira de obras. É, sem dúvida, a maior construção de Londrina dos anos 1950. E ainda hoje, um dos mais marcantes edifícios da paisagem londrinense, escreveu Juliana Suzuki, com conhecimento de quem é mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Em frente à concha acústica, no coração de Londrina, o Centro Comercial é um relato da pujança da cidade na década de 1950. Para o projeto de braços abertos da Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento, Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente.